Fala galera, aqui é o Abut e do vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Fish.io O joguinho dos peixes narigudos Mas Abut, por que peixes narigudos? Porque eles tem espadas no nariz que eliminam os seus inimigos, deixam eles gigantões e mais fortes Seguinte galera, já liberei um monte de peixe, liberei bastante peixe, só que tem um monte ainda Tem o Nemo, esses daqui, tem mais 4 peixes para eu liberar Seguinte, eu quero começar com a baleia e quero jogar com o Tridente Deixa o like, se inscreva no canal, foi lá Bora ficar gigantesco com a nossa baleia rosa Vamos tentar eliminar o máximo de inimigos possíveis Para quem está vendo eu jogar pela primeira vez esse joguinho maneirão Eu preciso vir aqui e eliminar os meus inimigos E pegando toda a massa deles, que são esses sushis que eles liberam Cuidado, e ir crescendo e ficando gigantesco Quanto mais peixes eu elimino, maior fica o meu nariz, que é a minha espada E mais forte e mais fácil de eliminar os inimigos eu fico Ó, cuidado E aqui elimina, boa Ó, já estou em primeiro lugar, está super fácil, cara Mas cuidado, cuidado que do nada vem um cara correndo e me elimina Tá vendo, ó, estou gigantesco, estou com a espada de ouro, com o Tridente de ouro E estou dominando toda a partida Elimina aqui, boa demais Ó, e agora está vindo o boss O boss é o chefão, mano, que pega o mapa todo e ele elimina a gente muito fácil Por quê? Porque a espada dele é gigantesca Então, cara, eu preciso eliminar ele, olha lá ele aqui, ó Eliminou É o super tubarão vermelho e me eliminou Seguinte, quero trocar Agora eu quero jogar com a piranha e com o laser Vamos tentar eliminar o chefão, cara O chefão é muito difícil de eliminar Eliminar aqui, boa Caraca, o meu laser ficou verde Cara, vamos tentar chegar gigantesco perto do chefão, cara Então, para isso, eu preciso eliminar um monte de peixe antes de chegar o chefão Vamos tentar Pega aqui, boa Pega aqui, estou ficando grandão Olha lá, já está vindo, caraca, não durou nem tempo, mano Ó, mas eu estou gigantesco Eliminei, eliminei o primeiro chefão Será que tem mais? Ah, caraca, também eu estou do tamanho dele? É só ficar girando, será? Mano, dominei a partida Eu estou maior que o chefão Mas se eu estou maior que o chefão, não tem nada que me elimina Olha isso, cara 3 mil pontos, eu acho que eu nunca cheguei nesse tanto de ponto Calma aí Olha lá, e veio uma merdinha de um peixe e conseguiu me eliminar Assim que funciona esse jogo, mano Mas por enquanto, o meu recorde foi esse Passei de 3 mil pontos Deixa eu ver se eu liberei outro peixe Mano, como que faz para liberar esses peixes aqui? Será que eu preciso eliminar 20 deles, cara? 20 nemos Ou 50 desses daqui Ou 40 dessa baleia aqui? Cara, agora eu... Nossa, eu queria muito a tartaruga, mano Vou jogar com esse peixe aqui, que é o último Ele deve ser bom demais E com o tridente Até agora, a piranha foi a que mais me deu sorte Ó, boa Cara, que todo mundo começou pequenininho Eu achei que os caras já estavam na partida Ah, agora que eu estou vendo, mano Tem tempo Se eu sobreviver nos próximos 1 minuto e 10 segundos Eu acho que daí acaba a partida Eu acho que é o ganho Sabia... Olha lá Deu azar, mano Que ruim Vou de novo com ele Perdi muito rápido Ó, são 12 na partida, hein Beleza, cuidado Ó, tartaruga Tartaruga está invencível? Ó, cuidado Ó o segundo lugar aqui Que isso? O cara virou do nada Estou com azar Vou trocar de peixe Esse peixe aqui está me dando muito azar Vou com esse daqui, que eu não fui ainda E vou com a espadinha normal Com a famosa katana Até agora eu só tive sorte com a piranha, mano Não sei se eu voltei a ficar ruim Ou os caras que estão ficando bons Eu acho que é os caras que estão ficando bons Ó, eu quero esse peixe, cara Esse peixe aqui que eu acabei de eliminar E essa baleia aqui Eu preciso muito eliminar eles Para liberar eles Por exemplo, a baleia eu preciso eliminar 40 dela Para conseguir liberar ela Vamos eliminando Ele me deu o chefão Boa Ó, já estou em primeiro lugar Estou num tamanho bom, cara E se eu ficar girando? Se eu ficar girando Eu acho que eu vou eliminando Acho que o melhor jeito de eliminar Os pequenininhos é girando Ó, rapidão Vamos girando Mas também vamos pegando as massas Para a gente crescer Olha lá Apareceu uma tartaruga invencível E me eliminou O que é isso, velho? Que azar Então encontrei uma falha Nessa minha estratégia de ficar girando Essas tartarugas invencíveis, cara Olha lá, ó Fica invencível por 10 segundos É isso, cara Cadê, ó Caraca, velho Preciso... Para conseguir liberar os peixes Eu preciso eliminar os peixes Mas então, beleza Vamos com a piranha Porque a piranha me deu muita sorte E vamos com o laser Foi lá Caraca, ó Tem dois brasileiros Tem gente do mundo todo Vamos focar Ué, só tem dois? Agora está entrando a galera O que é isso, mano? Galera, demorou para entrar? Eu estou achando que o... Mano, a piranha é a melhor Não adianta A piranha é a melhor É a que mais tem sorte, mano Ó, e o chefão já está vindo A tartaruga invencível me matou de novo Não acredito nisso, mano Vamos de novo, mano Galera, é o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comente a nossa palavra secreta E a nossa palavra secreta é Essa tartaruga que me elimina toda hora A nossa palavra secreta é Tartaruga invencível Comente aí embaixo Tartaruga invencível Porque, mano Eu não acredito que essa tartaruga Está me eliminando toda hora, velho Eu vou para eliminar E não vejo que é a tartaruga invencível Eu vou lá e me lasco Ó, o chefão está para cá Cuidado, mano Cuidado, quase morri Lembrando que o meu recorde foi Perto de 4 mil Ou eu cheguei a 4 mil pontos Ó o chefão aqui Eliminei, boa Eliminei o chefão Vou pegar toda a massa dele Elimina a tartaruga também Cara, eu preciso eliminar Eu acho que só 5 tartarugas Meu objetivo agora vai ser Eliminar tartarugas Eu preciso eliminar Só mais 3 tartarugas para liberar Vou jogar com a baleia rosa É, vamos com o laser E agora eu quero eliminar Mais 3 tartarugas Para liberar uma tartaruga Esse é o meu objetivo de jogo agora Então vamos torcer Para aparecer tartarugas invencíveis aqui E eu eliminar elas Olha o fundo do mar Mano, que legal Joguinho muito maneirão, mano Aqui, ó Para cá Elimina Já eliminei 2 Cuidado Vai morrer Cara, esses eu já tenho Eu preciso eliminar Tartarugas invencíveis Olha lá Boa 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 Ah, de novo O chefão, mano Tartaruga Doce o chefão Eliminei ele Ó a tartaruga invencível Eliminei Mano, eu acho que eu liberar Ó, mais uma Mas eu eliminei Eu acho que eu liberei a tartaruga, mano Tartaruga liberada Mano, tô até emocionado, cara Vou colocar o tridente nela Foi lá Aproveita Ela é 10 segundos de invencibilidade Que horas que ela fica invencível Será que quando elimina alguém Ou é no começo da partida Eu acho que é só no começo da partida Mas tá bom demais, né Fez eu eliminar um monte de gente Morri Quero chegar a 4 mil pontos com a tartaruga E vai ser agora Deixa o like E se inscreva no canal Nossa, a tartaruga é lerda, velho Tô com dificuldade Pra ficar gigantesco, mano Olha aqui a tartaruga Mano, tá difícil de mexer, cara Bora lá Vamos aproveitar a previsibilidade dela Foi, rapidão Correu já em outro Foi boa E foi boa, beleza Eliminei 3 Aproveitei O problema é que ela é lerda, cara A tartaruga é muito lerda Mas faz sentido, né Faz sentido a tartaruga ser lerda Agora ela lascou que já tá vindo o boss, já E eu não tô grande o bastante Ah lá, eliminado Caramba, mano Última vez Última partida Se eu não conseguir 4 mil pontos Eu não consegui Última vez, mano Aproveitei demais Aproveitei demais A minha invisibilidade Beleza, agora acabou Agora acabou Agora acabou Boa Cadê o boss? Sai daqui Sai daqui Ai, socorro Agora eu vou jogar sério O boss tá ali, mano Sai de perto do boss Eu não quero ficar perto do boss Vamos ficar aqui pra cima Eu queria que acabasse o tempo, cara Falta um minuto Ó o boss ali em cima Sai daqui, boss Caraca Mano, o boss é muito forte Não, mas travou Travou, mano Que isso, velho Eu quero durar Os um minuto e meio Vou durar Não saio sem durar Esse um minuto e meio, mano Boa Boa, boa, boa Caraca Aqui trava, mano Aqui trava Eu tenho que Mexer aqui certinho, mano Tá até travando o jogo O jogo não tá dando conta, não Tartaruga Ah, tartaruga maneirona Ó, já veio o boss, cara Eu vou fugir do boss Nossa, ele tá maior que eu Tá muito grande Ele tá muito grande, mano Preciso durar Os um minuto e meio Só falta um minuto O problema é o boss Que aparece do nada, mano Vamos lá Super Tartaruga Rei Boa Eliminou a tartaruga Elimina aqui Quase que eu morri, mano Ah lá O chefão tá ali já O chefão tá gigantesco, velho Quase que eu morri Meu Deus 20 segundos Preciso durar 20 segundos Eliminou o chefão Eliminou de novo Faltou 18 segundos Eu preciso me defender 4 segundos, mano Acabou, acabou, acabou Acabou o tempo Vitória Pelo menos isso Consegui uma vitória no jogo Consegui uma vitória no jogo E com uma super tartaruga Caraca, velho Ele conseguiu uns 3 mil pontos Eu acho, né Liberei mais alguma skin? Quase liberei essa No próximo vídeo eu libero Tô quase liberando todas E a mais rara É essa daqui O Bendy Dasher Caraca, hein E o Scorpion também Galera, seguinte Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistir E aquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau